A portaria número 1 de 2010 dispõe sobre a presença de crianças e adolescentes em eventos, casas noturnas, de jogos e bares de Ponte Nova. Ela se faz necessária em um momento em que os jovens a cada dia vêm sendo, além de autores, também as vítimas de uma série de infrações. Essa portaria é uma atualização da portaria anterior, com algumas modificações, então não é novidade, ela veio regulamentar a entrada de menores em locais públicos, em festas, eventos, então essa polêmica toda gerada em cima dessa portaria não tem motivo. A portaria que determina a guarda e a proteção das crianças e adolescentes não é exclusividade de Ponte Nova e os pais e responsáveis são fundamentais para o cumprimento da ordem. O Estatuto Menor e do Adolescente, ele autoriza o juiz da infância a regulamentar a entrada de menores em eventos noturnos, fixando horário, autorização necessária, a obrigatoriedade dos menores serem acompanhados de pais ou responsáveis legais. Então isso aí não é só aqui em Ponte Nova. Todas as comarcas que eu tenho notícia, os juízes baixam portaria regulamentando isso aí. O auxílio dos pais e dos responsáveis pelas crianças e adolescentes é fundamental para que essa portaria tenha eficácia, porque eles vão nos auxiliar, porque essa portaria, ela não vem prejudicar ninguém, ela vem auxiliar, porque o que nós vemos hoje de envolvimento de menores e adolescentes com o uso de droga e álcool é uma coisa absurda. Os adolescentes podem até não ter gostado, mas terão que cumprir a lei. Principalmente nessa idade dos adolescentes, onde toda mudança é complicada, mas não vai ter impacto maior, não. Eles vão continuar saindo, passeando normalmente. O único impedimento é do menor de 16 anos participar de eventos após as 23 horas, desacompanhado dos pais e de responsáveis legais. Mas, anterior a esse horário, antes de 23 horas, ou acompanhado dos pais ou dos responsáveis, eles podem ir a qualquer evento, exposição. Essa portaria não tem esse intuito de impedir a ida do adolescente em qualquer tipo de evento, de jeito nenhum. O que foi, foi regulamentar como que ele deve entrar. O que foi, foi regulamentar como que ele deve entrar. O que foi, foi regulamentar como que ele deve entrar.